Há 18 anos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, concedia o registro do primeiro medicamento genérico no país. E para celebrar a data, a Anvisa anunciou maior agilidade na concessão de registros de novos medicamentos desse tipo. A partir das ações internas de aumento de produtividade, aumento de pessoal e melhorias de processos, a análise dos pedidos do registro será mais rápida. No último dia de agosto, provavelmente, um pedido de registro que entrar a partir de 1 de setembro, entra para análise praticamente no dia seguinte. O medicamento genérico faz parte de uma política pública que proporciona à população um maior acesso aos medicamentos com preços menores. Eu costumo comprar porque a qualidade dos remédios se equivale aos originais, dá confiabilidade para a gente. E muitas vezes a própria indicação médica, às vezes, recomenda usar o genérico. Costumo comprar sim porque é mais barato, também está muito em conta. Tem a mesma qualidade, a mesma eficiência, sempre funciona normalmente. A fórmula é a mesma. Atualmente, o consumidor brasileiro conta com 6.300 produtos diferentes no mercado e, deste total, quase 80% são genéricos. Esses medicamentos chegam à população até 45% mais baratos do que os remédios de referência. Os genéricos fazem bem não só a saúde do corpo, mas também a saúde do bolso. Além disso, promovem a competitividade. A lei diz que o genérico tem que reduzir 35% quando entra. Os estudos econômicos mostram que isso é maior. E é óbvio por quê? Porque quando passa a ter competição, o de referência também baixa. Produz a coisa melhor que é na economia, que é competição entre produtos de qualidade equivalente, dando ao consumidor a opção de poder comprar tranquilamente, sabendo que vai comprar um medicamento absolutamente de qualidade equivalente. Além do impacto na saúde da população, os medicamentos genéricos também movimentam a indústria farmacêutica no país. Uma combinação de avançada capacitação técnica, nova dinâmica nos processos produtivos da indústria farmacêutica, notável segurança terapêutica e, por que não, um prodigioso sucesso comercial.